o vídeo e a apresentação em PDF desse webinar. Então, eu vou pedir para que todos vocês, lá no topo esquerdo superior da ferramenta, onde está escrito Go to Meeting, preencham corretamente, cliquem em Edit Your Name and E-mail e preencham corretamente o nome e e-mail de vocês. Se essa informação não estiver correta, infelizmente, eu não consigo enviar posteriormente o vídeo e nem a apresentação. Então, por favor, preencham corretamente essa parte bem importante. Com relação a perguntas, como já nós fazemos de maneira tradicional, eu vou pedir para que vocês deixem as perguntas aqui no chat. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da apresentação, mantenham no chat que, ao final, o Fábio vai assinar todas as dúvidas. Quem vai fazer a apresentação hoje é o Fábio Nascimento. Ele é uma das pessoas responsáveis pela parte de produtos da Hanwha. A Hanwha comprou a Samsung. Então, hoje o que o Fábio vai apresentar é justamente a linha Wisenet X, que é a inauguração, ou na verdade, a apresentação do novo processador Wisenet X também, que é uma evolução do seu antecessor, o Wisenet 3. Então, mas sem mais delongas, até porque eu não sou nenhum especialista, vou passar a palavra aí para o Fábio. Fábio, pode seguir em frente, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado, Eric. Bom dia, pessoal. Como o Eric comentou, esse é um webinar sobre a nossa nova linha de produtos, a série X. E a ideia é ter uma apresentação bem rápida, bem resumida das principais funções. A ideia é que vocês entendam quais são os novos recursos, e quais recursos que vocês podem estar utilizando nos projetos. Então, vamos iniciar a nossa apresentação. Bem, meu nome é Fábio Nascimento, trabalho aqui na Hanwha, na área de pré-vendas e suporte. Auxilio os clientes aí na parte de desenho de projeto. Fábio, Fábio, verifica se você consegue aumentar um pouco o som à saída do seu microfone. O pessoal está reclamando que está muito baixo. Melhorou agora? Melhorou? Parece que sim, parece que sim. Alô, alô, teste. Está ótimo, agora está bem alto. Tranquilo, então. Bem, prosseguindo, pessoal, falando um pouquinho sobre o corporativo. A Hanwha adquiriu a divisão de security da Samsung em 2014. É uma empresa que é a oitava maior empresa da Coreia, empresa grande e ela tem várias divisões dentro do seu corporativo, como por exemplo, a área de explosivos, área de defesa, parte de trading e também maquinário, máquinas pesadas. Então, é uma grande empresa da Coreia, agora ela está investindo na parte de segurança também e fez a aquisição da Samsung Techwin, que passou a se chamar Hanwha Techwin. O que a Hanwha Techwin faz, pessoal? Ela desenvolve alguns equipamentos, são cinco áreas de atuação, maquinário inteligente, máquinas que produzem, fazem inserção de componentes, parte digital e solução de TI, soluções de segurança, que é o nosso foco. Então, a gente vai fazer um webinar sobre a parte de segurança, parte de energia e defesa militar, tá? Então, são os cinco pilares de atuação da companhia. Aqui no Brasil, a gente tem um escritório em São Paulo e profissionais alocados no Brasil aí que dão suporte, tanto da parte comercial quanto da parte técnica. A gente tem um escritório base em Miami, que é responsável pelo atendimento de toda a América Latina. Nós nos reportamos a eles. Nosso centro de pesquisa e desenvolvimento fica na Coreia, Japão e China e produção na Coreia e China, tá? Existem alguns outros escritórios regionais aí, como na Europa, na Rússia, na própria África, né? Então, a empresa, ela está bem dividida para atender os clientes no globo aí, tá? Bem, nosso foco hoje é a série X, tá? É a linha X, processador Wisenet 5. Vou passar um vídeo rapidamente aqui, que é um vídeo promocional da linha Wisenet 5, série X. Ele aborda alguns dos recursos que a gente vai comentar no decorrer da apresentação, tá? É um vídeo curto, bem sintetizado. É um vídeo curto, bem sintetizado. A Wisenet X-Series tem sido criada com o mais poderoso chipset, Wisenet 5. A Wisenet X-Series features H.265 Compression e Wisenet 2, A complementary compression technology with dynamically controls encoding, Balancing quality and compression according to movement in the image. Bandwidth efficiency is improved by up to 99% compared to current H.264 technology, When Wisenet 2 is combined with H.265 compression. This ensures that Hanwha Techwind's new Wisenet X-Series is one of the most bandwidth-friendly camera ranges available. With the new chipset used in Wisenet X-Series and Hanwha Techwind's outstanding lens technology, Images can be monitored in color even in low-light environments without IR LED. Vivid images can now be captured regardless of the environment or the time of day. Existing WDR images are captured by composing two frames with different exposures. But, the Wisenet X-Series with 150dB WDR uses four frames to create a more natural image. Scene-based adaptive tone mapping technology has been developed to remove blurring, A critical weakness of existing WDR, and provides clear and vivid images. Gyro sensors have been added to the technology used in existing cameras to optimize stabilization. Stabilization comes into effect when a camera is disturbed by wind or vibrations. The audio analytics features recognizes critical sounds, such as gunshots, explosions, screams, and breaking glass, and then immediately raises an alarm, notifying users to evaluate the risk of the situation. Wisenet X-Series has a business intelligence function that offers retailers the opportunity to measure store efficiency. The People Counting feature counts the number of customers visiting a store and analyzes the total number of visits according to time and day patterns. The HeatMath feature can visualize visitor traffic patterns and retail analysis of dwell time. It allows you to analyze customer behavior and sales trends by understanding which products receive the most interest. The Handover feature allows a PTZ camera to receive a motion detection alert from a Wisenet X-Series camera. Once the notification is received, the PTZ camera will zoom into the assigned camera preset location without any blind spots. Using the USB port, the Wisenet X-Series can connect cameras and mobile devices through Wi-Fi. View angles can be checked immediately while installing using a mobile phone. Dual SD slots allow up to 512 gigabytes to be saved automatically to the camera, keeping data safe in the event of an unstable network. Obviously, this allows you to record more video footage than on a single SD slot. To ensure impregnable cybersecurity, Hanwha TechWin operates to high-level security policies, including user certification, firmware encryption, and backdoor removal across the entire product range. Wisenet X-Series defines the new standard in security by providing optimal resolution and maximizing bandwidth efficiency using H265 and Wisestream 2. Wisenet creates a smarter, safer world with leading edge technologies. Wisenet X-Series Legal, pessoal. Então, esse é o vídeo promocional da série X. Como a gente percebeu no vídeo, houve uma evolução na parte de processadores. Nosso processador anterior era o Wisenet 3, lançado no início de 2013. Ficou um bom tempo em linha aí, né? Praticamente quase quatro anos. Era um processador que suportava câmeras até 2 megapixels, 60 frames e possuía WDR de 120 dB. Hoje o Wisenet 5, lançado agora no começo do ano, na série X, ele suporta câmeras de 2 e 5 megapixels, taxa de frames até 60 frames, né? WDR até 150 dB, dependendo do modelo da câmera, da série da câmera, né? E alguns outros recursos aí, como DFOG, HLC e uma alta sensibilidade de até 0.01 lux, que vai impactar diretamente na captura de imagens em condições de baixa iluminação, tá? Então esse é o nosso novo processador aí, que está embarcado nas câmeras da série X. E falando um pouquinho do modo low light, que é a capacidade da câmera de capturar imagens em ambientes com pouca iluminação. Esse slide, ele mostra um comparativo da linha anterior, da série Wisenet 3 com a linha atual, linha X, tá? Então na parte superior, isso aqui é às 5 horas da tarde, nessas condições aqui a câmera já entrou no modo preto e branco, tá? Devido à sensibilidade que a câmera possuía. E aqui embaixo, nas câmeras da série X, a gente vê que o sensor, ele é muito mais sensível, né? Isso é óbvio, em 4 anos houve uma evolução muito grande aí dos sensores de captura. E hoje você consegue capturar imagens aí coloridas, mesmo no anoitecer aí, ambientes com pouca luz, tá? Então às 5 horas da tarde, e agora um exemplo às 7 horas da noite, tá? Então notem que as câmeras da série X continuam no modo color, possuem aí uma alta sensibilidade, e a luz no ambiente ainda é capaz de sensibilizar o sensor, ao ponto que ele mantenha as imagens no modo color, tá? Então uma alta sensibilidade das novas câmeras da série X. Aqui um comparativo de duas câmeras box, série WiseNet 3, série X, XNB6000 e SNB6004. Olhando assim, parece até que a SNB6004 era uma câmera com pouca sensibilidade, né? Mas, na verdade, não. Era uma câmera que tinha uma alta sensibilidade, até se comparado com muitos dos nossos concorrentes, né? Uma câmera extremamente sensível, que entregava uma excelente qualidade de imagem, que agora foi aprimorada ainda mais aí, na série X, garantindo imagens de alta sensibilidade no escuro, tá? Iluminação IR, pessoal. Também houve uma melhoria nessa parte, tá? O iluminador IR, ele gera uma iluminação artificial para a câmera, para que você tenha captura de imagem no ambiente. Notem que na série X, o iluminador, ele é mais efetivo, ele está acompanhando a abertura da lente, tá? Então as câmeras da série X, elas possuem lentes de 2.4 e varifocais de 2.8 a 12. Enquanto que na série WiseNet 3, as lentes iam de 3.5 a 8. Então, um ângulo um pouco mais fechado, notem que a iluminação, ela está mais aberta, acompanhando o ângulo de abertura da nova câmera. Aqui um exemplo nas câmeras de 5 megapixels, também está abrindo mais, está sendo mais efetivo, né? Então dá para a gente ter uma ideia aí do funcionamento e de como é efetivo aí a parte de iluminação IR. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre o WDR, que sofreu uma série de melhorias, tá? WDR, Wide Dynamic Range, é um recurso que você tem que utilizar quando a câmera tem uma forte luz de fundo aí. Um exemplo, câmeras instaladas na recepção de um edifício, onde você precisa monitorar as pessoas que entram e ao mesmo tempo que está acontecendo do lado de fora. Então você vai ter que usar uma câmera com WDR para fazer esse monitoramento. Na nova câmera da série X, pessoal, o WDR chega até 150 dB, e ele é baseado em 4 frames. O que seria isso? A câmera vai capturar uma imagem mais clara, mantendo o obturador com tempo de exposição maior, e uma imagem mais escura, com tempo de obturador um pouco menor. Então, imagem escura, imagem clara, e, entretanto, ela vai fazer uma captura intermediária também, tá? Uma captura intermediária de 4 frames, vai fazer a junção dessas 4 informações, e você vai ter uma imagem de qualidade, alta definição, onde você pode ver tanto no ambiente interno, quanto no ambiente externo. Notem aqui o detalhe do boneco, né? Também a parte de nuvens aí, na parte externa, tá? Então ela vai combinar 4 frames para poder fazer, gerar um quadro único com a informação precisa. Aqui alguns exemplos, câmera de 2 megapixels, Se você está com o WDR no modo ativado, com 150 dB você vai ter uma taxa de 30 frames, tá? Que você pode utilizar na rede. E com o WDR em 120 dB, você vai ter uma taxa de 60 frames para poder utilizar na rede, tá? Essa seleção do nível do WDR é feita na câmera, e você pode estar escolhendo entre um ou outro, tá? Bem, os modos de WDR para câmeras de 2 megapixels, tá? Então com o WDR desativado, a câmera vai te entregar 60 frames, com o modo WDR ativado em 120, é só uma informação, a câmera processa internamente 120 frames, ela vai combinar 2 frames, fazer a junção em uma única imagem, e vai te entregar 60 frames, tá? Na rede. Quando você utiliza 150 dB, ele vai combinar 4 frames, que foi o que nós vimos no slide anterior, ela processa 120 e te entrega 30 frames na saída, para você utilizar na rede, para monitoramento e gravação, tá? Então são as opções que nós temos para 2 megapixels, 60 frames e 30 frames, quando você utiliza 150 dBs no WDR, tá? No caso das câmeras de 5 MB, pessoal, WDR de 120 dBs, ele vai combinar duas informações, auto-exposição do shutter, baixa exposição, imagem clara e imagem escura, faz a função e gera um frame único com definição, tá? Então ele vai te gerar uma imagem, a partir de um range dinâmico de 120 dBs. Então para câmeras de 5 MB, com o WDR ativado, você vai ter 30 frames, que podem ser utilizados na rede, tá? Então são as opções de WDR aí. Aqui os modos para câmera de 5, desativado, você tem 30 frames, e WDR em 120 dBs, você vai combinar 2 frames em 1, e vai ter também 30 frames aí, que você pode utilizar na rede, tá? Bem, aqui é um comparativo, pessoal, na nova câmera XNA 6080R, com WDR desativado e WDR ativado, tá? Então aqui desativado, a gente percebe que ocorre um estouro do brilho na região do céu aqui, né? Fica mais branco e a gente perde detalhes na imagem. Quando a gente ativa o WDR, a gente consegue ver o céu, consegue ver os galhos e também as folhas, algumas folhas que existem nessa árvore aqui. Na parte inferior, a gente tem um zoom digital, comparando a imagem 100 com WDR. 100 e com WDR. Aqui a gente consegue ver os galhos, né? As folhas, fica mais nítida a imagem, né? Você tem mais detalhes. Aqui é um comparativo da série anterior, tá? Da Wisenet 3, e um comparativo da Wisenet 3 com a nova série X, tá? A gente pode perceber aqui, através do zoom digital, né? Que o WDR, obviamente, ele é mais efetivo, porque chega até 150 dB. Então, ele consegue fazer uma combinação melhor, porque o range dinâmico entre o claro e o escuro, ele é maior, tá? Então você tem uma imagem com maior definição. Aqui é um vídeo demonstrativo. Da parte de WDR, né? Do lado esquerdo, tá desativado. Então as pessoas ficam... Você tem uma imagem mais escura no ambiente interno, brilho estourado ali do lado de fora. Você ativa o WDR, ele chega num ponto intermediário, onde você consegue ver tanto na parte interior, pessoal em reunião, quanto na parte externa. Faixa da rua, calçado, as árvores, né? Então são câmeras com alcance dinâmico estendido, de até 150 dB, que podem ser utilizadas nos projetos para esse tipo de monitoramento aí, com forte incidência de luz de fundo. Bem, a nova série X, ela possui compressão H.265 e o recurso proprietário da Rano, que é o WiseStream, tá? Então você consegue reduzir o consumo de banda na rede. Isso aqui é um exemplo, pessoal, utilizando as câmeras da série IP, que são câmeras de 4K, né? Mas para a gente ter ideia com relação a consumo, tá? Então a câmera de 4K, anteriormente consumia em torno de 10 Mbps em H.264, né? E utilizando o WiseStream em H.264, reduzia para 5 Mbps, tá? Essa mesma imagem em H.265, sem WiseStream, ela cai para 5 Mbps, então tem uma redução aí de 50%, né? E associando H.265 mais WiseStream, essa mesma imagem vai cair aí para 2.5 Mbps, aproximadamente, tá? Então, quais são as opções? Você adquiriu a câmera, você vai ter 3 compactações disponíveis. MJPEG, H.264 e H.265, aí você vai fazer a seleção. Além das compressões, se você estiver utilizando H.264 ou H.265, você pode ativar também o WiseStream, que ele vai fazer um controle dinâmico dos quadros de compactação, dos quadros mestre e também dos intermediários. Ele vai fazer uma alocação desses quadros de forma automática e, consequentemente, você vai ter uma redução do consumo de banda, tá? Quais são os equipamentos que possuem o WiseStream? Nossos gravadores, tá? Eles possuem o WiseStream para fazer esse controle dinâmico. Nosso software, o SSM, também possui esse controle dinâmico. E alguns VMS estão fazendo a integração. Muitos deles já têm o H.265 integrado e agora estão fazendo a integração do WiseStream para reduzir ainda mais o consumo de banda e o consumo de storage, tá? Então, recurso presente na série X também. Esse é um vídeo que mostra a parte do H.265 mais escoberto. O WiseStream é uma tecnologia para melhorar a eficiência de dados utilizando uma solução de observação de imagens de optimização. Analysando a imagem em real-time, ele pode claramente definir uma área marcada, como uma pessoa ou uma placa de número, como uma área de número, como o fundo. Ele reduzir a quantidade de espaço de guarda e de espaço de storage de 50% ao máximo, quando monitorando uma imagem. Ele faz uma comparação do H.264 e H.265, como esse WiseStream. Uma imagem externa, onde tem um nível de detalhamento muito alto, né? para que a gente consiga mensurar bem essa parte de comparação. Para que a gente consiga mensurar bem essa parte de comparação. o H.265, o H.265, ele bate no máximo 1.7, a redução é considerável para essa nova tecnologia. Legal, pessoal. Na série X, o pessoal da fábrica de desenvolvimento trouxe de volta o HLC. Era um recurso que estava presente nas câmeras da série 5.000, né? SNO 5080, S&B 5000, é um recurso de meados de 2012, tá? Foi desenvolvido e que a fábrica acabou retirando da linha WiseNet 3. Então, muitos clientes questionavam, pô, vocês não tem mais o HLC, só em algumas câmeras, na série 3 não tem mais. Então, a fábrica, ela ouviu aí as sugestões dos clientes e trouxe de volta o recurso de Highlight Compensation para quem deseja fazer captura de imagens aí com forte luz de fundo. Então, aqui é um exemplo de aplicação. A gente tem aí a entrada de um veículo, você precisa capturar a placa desse veículo e com o recurso HLC ele vai fazer uma compensação das áreas brilhantes, tá? Eu tenho aqui um vídeo que eu vou mostrar para vocês bem rapidinho dessa parte de HLC. Notem que tem uma pessoa se aproximando da área de monitoramento. Do lado esquerdo ele está desativado, do lado direito ativado. Quando você ativa o HLC você pode criar uma máscara, no caso aí uma máscara cinza que foi selecionada. E a gente consegue ver com detalhes aí a pessoa se aproximando enquanto que do lado esquerdo ele estoura o brilho e você não vê quase nada, né? Então, recurso interessante para esse tipo de situação. Aqui na foto a gente tem uma área de captura de placa, tá? Então, aqui pessoal eles estão comparando o HLC na série X com o WDR que era disponível na série 3 na Wisenet 3. como a Wisenet 3 não tinha HLC alguns clientes utilizavam WDR pra tentar compensar esse excesso de brilho e chegar num ponto intermediário. Mas notem que há uma grande diferença aqui em termos de nitidez, né? Foi feito um zoom digital na placa do veículo notem que com o HLC nesse tipo de situação, né? Com luz forte de fundo proveniente de farol de carro ele é muito mais efetivo, tá? Então, recurso interessante para quem trabalha com monitoramento de pedágios captura de placa, né? Recurso bem interessante para vocês utilizarem nos projetos. Ângulo de visualização Nas câmeras da linha X elas vão ter lentes varifocais de 2.8 a 12 e lentes fixas que vão ser variáveis entre, perdão, lentes fixas com opções de câmeras com 2.4 3.6, 6 vai depender do modelo. Mas comparando as varifocais aqui, ó na Waze Net 3 nós tínhamos uma lente que é de 3.6 a 8 e na série X ela vai de 2.8 a 12 então, consequentemente você tem um ângulo de abertura maior horizontal, né? e vertical aqui no exemplo a gente consegue ver por esse quadrado que foi feito comparando com a câmera anterior então você ganhou essa área de imagem aqui 19 graus, né? de área de imagem na prática você vai ter uma área maior para estar fazendo o monitoramento, tá? Ah, lembrando que as câmeras fixas alguns modelos vão ter a opção aí de lente 2.4 milímetros, tá? que aí você chega até 139 graus de abertura é interessante quando você tem uma área muito pequena que você deseja monitorar por exemplo elevadores ou cabines no pedágio, né? salas muito pequenas então é uma opção interessante aí para esse tipo de projeto, né? Bem, parte de analíticos pessoal houve o acréscimo de analíticos na câmera lembrando que esses analíticos já estão inseridos estão presentes você não precisa pagar nenhum tipo de licença para utilizá-los, tá? eles estão na própria câmera então quais categorias de analíticos que nós temos? comportamento passagem qualidade de imagem detecção aplicações de marketing e áudio, tá? em comportamento a gente já tinha aparecimento e desaparecimento foi inserido de loitering que seria pessoas vagando, tá? então por exemplo você tem uma câmera na loja você vê que do lado de fora tem uma pessoa que vai de um lado para o outro olhando para a loja assim uma posição muito definida, tá? então esse analítico ele consegue detectar esse tipo de situação passagem a gente tinha linha virtual entrada e saída agora inseriram detecção de direção, tá? se você viola regra, ou seja vai de uma direção contrária a câmera gera um evento de alarme qualidade de imagem nós tínhamos perda de foco e agora temos detecção de névoa a parte de detecção permanece movimento sabotagem detecção de face detecção de áudio em aplicações de marketing você pode estar trabalhando com zonas quentes contagem de pessoas e gerenciamento de filas com vista superior tá? então a câmera tem que estar instalada na parte superior olhando pra baixo zonas quentes pessoal pra quem não conhece é o hitmap né que ele numa loja por exemplo ele vai identificar quais áreas da loja que tem maior incidência de movimento então você vai saber qual produto que está chamando mais atenção dos clientes quais que são as gôndolas onde você vai ter que reposicionar produto então a aplicação de marketing interessante contagem de pessoas quantas pessoas estão entrando naquele ambiente você pode gerar relatórios disso através do próprio da própria câmera via web browser gerenciamento de filas também interessante você determina qual número de objetos ou pessoas que pode ter naquele local se exceder esse número pré-determinado a câmera gera um alarme que pode ser utilizado por exemplo pro logista abrir uma nova posição no caixa para diminuir a fila e a parte de áudio que conta agora com classificação de som de nove tipos na primeira fase já concluída a parte de explosão tiro, vidro quebrado e grito e na segunda fase a ser concluída em breve choro de bebê alarme de carro batida de carro spray e derrapagem de pneus que é freada brusca então na parte de classificação de som são quatro categorias grito onde ela é capaz de identificar gritos provenientes de homem mulher ou criança quebra de vidro vidro esmagado quebra de lâmpada quebra de pratos opa vou voltar aqui acabei clicando sem querer tiro ele detecta esse tipo de essas armas aqui M9 coach e pistolas de 37mm explosão ele detecta o som de explosão de pequena e grande escala então ocorre a detecção a câmera gera um alarme que pode estar refletindo aqui no software de operação com pop-up ou um som específico em paralelo você também pode gravar por detecção de som tanto no nosso gravador quanto em softwares vms como por exemplo o ssm função de handover pessoal isso aqui também pode ser utilizado na série x você tem uma câmera fixa e uma câmera móvel no ambiente por exemplo num estádio essa câmera fixa detecta um movimento ela gera um comando na rede para que a câmera móvel faça o direcionamento para uma posição de preset específica tá então como seria isso aqui tem um vídeo demonstrativo uma pessoa vai aparecer aqui do lado esquerdo tá câmera detectou e a ptz automaticamente lá subiu aquela posição de preset pré-configurado tá então as câmeras ficam trocando informações tá através do protocolo de rede que você pode estar utilizando com a nova série x tá bem a parte de foco simples foco simples pessoal é uma característica da câmera de fazer o ajuste de foco automático através de um comando manual seja no equipamento seja na interface web tá na linha wise net 3 ela levava em torno de 36 segundos para fazer o ajuste e na série x ela leva em torno de 8 segundos para fazer o ajuste tá aqui a gente tem um vídeo comparativo é uma função que auxilia o pessoal que faz a instalação dos equipamentos né se ficar menos tempo no campo aí para realizar um ajuste de foco preciso então notem que na câmera inferior série x já fez o ajuste de foco cerca de 8 segundos enquanto que a série wise net 3 anterior ela está tentando fazer aí uma varredura para definir a melhor posição de foco tá aí vocês podem até questionar pô mas se eu estou fazendo a instalação essa diferença de tempo aí é irrisória né de fato é uma diferença pequena mas o grande x da questão é que você pode associar essa função de ajuste de foco automático com a mudança do day night tá então quando a câmera passa para preto e branco ou passa para o modo colorido quando anoitece ou quando amanhece você tem a opção de associar o foco simples para garantir o foco quando remove o filtro infravermelho da câmera tá então nessas condições de produção aí quanto menor o tempo que você tem de ajuste de foco melhor é menor o tempo que você perde de informações aí tá então você tem 30 segundos para realizar ajuste focal pode ocorrer alguma coisa aí durante esse tempo que você não vê né e que no caso é reduzido na nova série X bem é ocorre também agora nas câmeras a gente tem a detecção de perda de foco que pode ser associada ao ajuste de foco automático ou foco simples então a câmera ela detecta perda de foco gera um alarme para o operador pode associar uma gravação no equipamento tá e em paralelo ela gera um comando de ajuste de foco na câmera para que automaticamente ela inicie o processo de ajuste automático de foco tá bem parte de instalação pessoal ocorreram algumas melhorias foram desenvolvidos alguns recursos tá no caso da câmera é interna de lente varifocal ela vai se adaptar perfeitamente a a caixa 4S que é um acessório que nós comercializamos e você pode fixar a câmera diretamente na caixa de passagem sem a necessidade de utilizar um espelho tá espelho aquela tampa que vai em cima aqui da caixa de passagem é esse espelho ele continua fazendo parte do kit tá porém você tem a opção de fazer instalação desse tipo de câmera diretamente tá no caso das câmeras bullet anteriormente nós tínhamos aqui as interfaces de reset de câmera ajuste de foco e ajuste de zoom da lente e a saída para conector BNC saída de vídeo analógico tá pra quem desejava utilizar pra fazer ajuste de posição agora no novo modelo X foram inseridos algumas outras interfaces que estavam presentes no interior da câmera agora elas estão disponíveis aqui na parte externa tá obviamente tem uma tampa aqui pra cobrir essas interfaces quais seriam elas a interface de micro USB interface de vídeo analógico controle de lente tá e dois cartões de memória tá aí você vai falar um micro USB na câmera mas pra que isso né o micro USB pessoal você pode estar plugando um cabo um extensor é o mesmo do celular né e aí você faz a conexão de um dongle Wi-Fi esse dongle Wi-Fi ele vai transmitir é pra uma interface móvel seja tablet seja celular e com o aplicativo Wizenet você consegue fazer algumas funções na câmera durante a instalação né como por exemplo controle de lentes zoom e foco giro de imagem espelhamento e habilitar o formato corredor fazer uma captura de vídeo ou captura de foto tá então você consegue utilizar o aplicativo pra facilitar a instalação transmitindo as imagens através da rede sem fio agora você não precisa utilizar mais um notebook com um patch cord ali do lado da câmera pra fazer o ajuste né ficou muito mais fácil bem quais são os adaptadores Wi-Fi disponíveis você pode estar utilizando qualquer uma dessas marcas tá dependendo até outras marcas desde que o chipset do dongle ou seja Realtec esse modelo aqui RTL8192C tá então TP-Link Asus Netgear outras marcas caso tenha esse chipset tá são os dongles compatíveis SD card duplo pessoal agora as câmeras da série X possuem duas entradas de SD card você pode estender até 512GB tá seja pra fazer gravação contínua ou por eventos no cartão seja pra fazer uma gravação por perda de conexão de rede tá então por exemplo você está com a câmera num servidor ocorreu uma interrupção de rede ou o servidor caiu a câmera passa fazer a gravação nos cartões de memória e quando você restabelece o link o gravador ou o software vai baixar essas imagens automaticamente tá então você tem as duas entradas de SD card aqui pra estender esse espaço de alocação pra realizar a gravação tá a título de curiosidades cartões recomendados SanDisk Transcend tá e classe 10 por causa da velocidade de gravação tá essas informações elas estão presentes no manual de operação do equipamento IP67 e K10 as certificações tá pessoal no caso das novas câmeras da série X pra uso externo agora a gente está com IP67 que é uma alta resistência a água e poeira tá antes utilizávamos IP66 agora subiu a classificação pra IP67 e o IK10 que é uma proteção anti-vandalismo pra quem não sabe a câmera tem a capacidade de resistir entre 40 e 45 kg de impacto seja na cúpula seja no corpo da câmera então certificações a prova de água e poeira e anti-vandalismo e aqui os modelos XNV então a câmera série X de rede network V de vandalismo então são câmeras tipo dome de uso externo e também nas bullets XNO então IP67 e IK10 e agora a Hano lançou uma série também de uso interno com IK08 proteção anti-vandalismo de nível IK08 anteriormente a gente utilizava por exemplo em editar e se tinha alguma solicitação de câmera com anti-vandalismo cliente que utilizava Samsung ou Hano teria que entrar com uma câmera de uso externo para poder cumprir as normas do edital no uso interno agora não é mais necessário você consegue atender essas normas com uma câmera de custo-benefício mais atrativo que no caso seria a XND série X câmera de rede N network D de dome de uso interno porém com finalzinho V de anti-vandalismo que vai atender um grau de resistência IK08 então as câmeras com caixa de metal bem o ângulo de visualização a gente vai ter três modelinhos aqui de uso externo na verdade duas de uso externo e uma de uso interno XNV6010 XNV6010 os internos e XNV6010R a bullet esses três modelos vão vir com lente de 2.4 milímetros e você vai conseguir ver até 139 graus de abertura horizontal vou passar naqueles projetos que eu havia comentado de salas muito pequenas bem sensor de idle o sensor giro o que ele faz é uma capacidade de estabilização mecânica que está presente nas câmeras box XNV8000 XNV6000 que ele faz uma redução da vibração da imagem de forma mecânica sem fazer recorte de bordas notem a diferença alguns modelos de câmeras possuem uma estabilização digital de imagem que é feita de forma digital porém ela acaba ampliando o centro da imagem recortando as bordas você perde um pouquinho de informação aqui nas laterais parte superior e inferior com o sensor giro você já não precisa mais fazer esse recorte de imagem ele mantém toda a área disponível para o monitoramento lembrando que ele está presente nas câmeras de tipo box da série X bem pessoal linha de produtos então são câmeras da série X de 5MB e 2MB aqui alguns exemplos dos tipos de câmeras que nós temos não vou estender item a item porque senão a gente ficaria até amanhã mas basicamente nós temos câmeras box com lente cambiável câmeras bullet para uso externo câmeras dome para uso interno e câmeras dome para uso externo isso em 5MP e o mesmo vale aqui para as câmeras de 2MP box, bullet dome interna e dome externo aproveitando pessoal deixa eu só mostrar aqui para vocês bem houve uma reformulação do site da Hanua então se você digitar no Google Hanua traço security ele vai cair diretamente na parte da Hanua Tecwin de CFTV na página principal você tem duas opções ver a linha X ou ir para a página principal de produtos a gente vai dar uma olhadinha aqui no portfólio da linha X então aí nessa página pessoal a gente tem as informações que foram comentadas no webinar o vídeo promocional fala um pouquinho da parte de processador as principais características WDR sensor de IRO entre outras informações o uso da interface wireless para fazer o ajuste de câmera duplo SD card redução de distorção na imagem com a função LDC entre outros recursos aí e aqui as câmeras que nós vimos se você clicar nelas você já acessa a página específica do produto até gostaria de mostrar como que funciona aqui tem uma aba download onde você pode estar baixando as informações por exemplo manual em português os firmes quando estiverem disponíveis é só você selecionar aqui a opção clicar em download e baixar o material caso você precise ir diretamente para um produto só ir na caixa de busca digita o modelo do produto e ele já vai te mostrar para que você faça o download ou uma consulta das especificações então no exemplo você pode estar baixando material certificações do produto inclusive a versão de firmware atualizada então houve uma reformulação do site que está mais rápido e ele foi elaborado de uma forma que seja mais fácil de visualizar interfaces móveis como telefone celular ou tablet vocês podem estar utilizando em campo também legal pessoal então essa foi uma apresentação da série X da Hanoa Tecuin promovida pela pelo nosso distribuidor Axion gostaria de agradecer pela oportunidade tem meus dados meu e-mail telefone caso tenha alguma dúvida e agora a gente vai esclarecer as dúvidas de vocês que vocês deixaram no chat vou abrir aqui um espaço de tempo para estar respondendo os questionamentos depois o Eric vai encaminhar para vocês a apresentação também Fabio você deve estar se organizando nas primeiras perguntas vou dar novamente a instrução do início só para as pessoas que entraram depois pessoal para quem fez o download do GoToMeeting por favor cliquem lá no topo esquerdo superior da ferramenta onde está escrito GoToMeeting e editem o seu nome e e-mail corretamente porque é justamente a partir dessas informações de nome e e-mail que eu vou conseguir encaminhar tanto a apresentação em pdf quanto o vídeo dessa apresentação tá ok? então por favor preencham corretamente não deixem de preencher corretamente essas informações tá ok? muito obrigado pode continuar Fabio legal obrigado vamos dar uma olhada aqui nas dúvidas do pessoal o Diego ele está questionando se o mascaramento do HLC é opcional é você habilita isso na interface da câmera Diego então você habilita na interface e pode até selecionar a cor do mascaramento você pode estar fazendo na interface da câmera a Conecta está questionando qual a distância que a câmera HLC conseguiu capturar a placa à noite aí vai depender da lente então você pode estar usando uma câmera box com uma lente de 50mm ou mais dependendo e o HLC ele vai estar disponível vai variar bastante você pode ter o HLC a 10 metros ou a 100 metros que vai determinar isso é a lente tendo a imagem ele já vai ser efetivo bem outra pergunta da Conecta qual a velocidade que ele pega se um carro passa 40mm bem aí vai depender você tem que fazer um ajuste no shutter da câmera então a 100 km por hora provavelmente você vai ter que usar um shutter a 1 por mil né então dependendo desse ajuste você consegue utilizar o HLC sim tá lembrando que quando você aumenta o valor do shutter a imagem ela tende a escurecer tá então dependendo do local da situação você vai ter que usar a iluminação artificial aí pra fazer esse monitoramento mas é possível utilizar sim o HLC desde que você utilize faça um ajuste no obturador da câmera bem questionamento aqui do Diego se existe um software pra gerenciamento dos eventos de análise de vídeo que a câmera gera então Diego a gente tem um software que é o SSM tá inclusive ele tem uma versão que é gratuita pra gravação até 16 câmeras e tem a versão Professional que é pra monitoramento gerenciamento e visualização de eventos então o que que acontece a câmera ela gera um protocolo de alarme quando ocorre uma violação de um analítico esse protocolo ele é direcionado pro software e o software pode alertar o operador tá ele conta também com uma parte de monitoramento de eventos então você pode ter um monitor só com os eventos que estão sendo gerados pelos dispositivos na rede seja a câmera IP seja a DVR seja a DVR então você pode estar usando o SSM existem outros VMS de terceiros de parceiros que também gerenciam os protocolos de alarme provenientes das nossas câmeras e que foram integrados nesses softwares aí tem uma lista bem extensa posso até comentar alguns mas a maioria dos softwares de mercado eles são integrados com os nossos equipamentos a nível de analítico tá bem pra revenda existe algum desconto pra compra de uma câmera pra demonstração aos clientes bem é aí acho que vocês podem estar contactando diretamente a Axion né essa parte de política comercial como eu trabalho na área de pré-vendas eu não tenho muitas informações mas aí tem a equipe da Axion lá os gerentes de contas que eles podem estar respondendo pra vocês tá caixa 4S pode ser instalada em ambiente externo sim pode ser instalada em ambiente externo é uma caixa metálica que pode ser instalada em ambiente externo em outra questão aqui da conecta a câmera X vem em DHCP daí você pode instalar na rede na verdade você tem duas opções a câmera ela vem com DHCP ativo sim porém se ela está num local que não tem servidor DHCP ela automaticamente vai jogar a câmera para o IP 192.168.1.100 tá então toda a câmera que você liga da RANUA ela vai sair a partir desse IP tá ela vai atribuir esse IP aí 192.168.1.100 agora se você tiver o servidor DHCP ela vai pegar o IP com o servidor determinado tá quantos gigas o SD card das câmeras suporta são até dois cartões de 256 tá pergunta do Igor esse ângulo funciona mesmo bem Igor se você estiver falando do ângulo de abertura da lente sim ele funciona isso é mensurado na fábrica ele está expresso em catálogo inclusive a gente participa de vários processos públicos e isso sempre é mensurado né então se é apontado pela fábrica de fato ele está lá tá então naquelas dimensões que a gente comentou durante a apresentação inclusive a gente tem um calculador que é o FOV calculator que a gente aborda bastante nos treinamentos de certificação que é pra fazer esses cálculos de abertura aí em função do da lente que você está utilizando tá mas a informação é precisa sim aqui tem um questionamento do Sidney interessante é se o cliente tiver o SSM Professional mais antigo vai reconhecer a câmera da linha X na verdade é o Sidney recomendado é que você tenha sempre a última versão né então o SSM ele está disponível para download você pode baixar sempre a última versão e atualizar até o momento não foi feita nenhuma cobrança adicional por atualização tá então se tiver na 1.4 ou 1.5 recomendo que você baixe a 1.6 que ela tem uma série de recursos e ela é mais compatível com a série nova a versão anterior ela vai identificar as câmeras na rede né mas como foram feitas várias melhorias na 1.6 eu sugiro que você faça a atualização de forma gratuita tá é só rodar o executável e mandar atualizar ok o Carlos ele está questionando se o Carlos está questionando se pode passar apresentação então sim o Eric vai vai estar encaminhando para vocês por e-mail né ver se tem mais alguma aqui em psíde não é anticorrosão para essa série de câmeras não tá a gente tem algumas caixas que são específicas para anticorrosão então você pode colocar a box por exemplo nesse tipo de caixa mas está para sair alguns modelos com o NEMA 4 também que vai ser interessante para projetos desse segmento bem acuracidade do analítico de áudio tá isso aqui é na verdade Diego esse tipo de informação eu teria que levantar com a fábrica até o momento eu não recebi nenhum relatório com termos de precisão mas eu posso levantar e passar para vocês sim as câmeras se as câmeras são VIF Jorge sim são VIF perfil S então a pergunta aqui do Weller com relação aos analíticos embarcados se funcionam com o VMS da Milestone na verdade sim eles já estão integrando o Weller já tem alguns modelos que estão compatíveis com o Milestone você não vai ter problema nenhum em estar utilizando inclusive a gente tem vários clientes que já utilizam esse VMS e funciona sem problemas pergunta do Diego se as câmeras são viáveis em termos de custo para o mercado brasileiro bem Diego aí vai depender do projeto então a gente tem câmeras de vários segmentos tem a linha WiseNet Lite que é uma linha mais básica para projetos com sensibilidade alta a preço e no caso da linha X são câmeras de uma performance muito mais alta que são para projetos mais específicos sim tem é utilizável no mercado sim a gente tem várias verticais aí que utilizam esse tipo de produto por exemplo fábricas monitoramento urbano bancos então tem espaço preço sim no mercado mas caso seja necessário um produto com custo benefício com custo um pouco mais baixo a gente tem outras séries de câmeras como a linha aqui e a linha WiseNet Lite uma dúvida mais pessoal acho que não bem pessoal agradeço agradeço aí a presença de vocês e o tempo que vocês disponibilizaram para estar conhecendo um pouquinho da linha estou à disposição caso precise de alguma coisa fiquem à vontade para entrar em contato gostaria de agradecer a Axion ao Eric pela ajuda e a gente se vê muito obrigado Fabio obrigado pelo seu tempo gente muito obrigado pelo tempo de todos afinal passar uma hora do tempo seja para assistir um webinar ou qualquer apresentação a gente entende que é bastante coisa então muito obrigado realmente pelo tempo de todos vão ter outros webinars a respeito de de rama nos próximos nos próximos não digo nem meses mas talvez esperamos fazer alguns nos próximos dias então fiquem ligados aí gente muito obrigado e até a próxima oportunidade obrigado Fabio um abraço a todos